A CIDADE NO BRASIL 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 Serigueijo O DEU O CIDADE NO BRASIL Aperto e fecha A hora de fechar a hora mais f... do dia PELES Ele está frio e duro É isso aí, pequenino Agora chegou a sua vez Xamati que salvou você de Toma no cu! Mas seu serigueijo eu achei isso embaixo da Sua mãe E amanhã um piado vai encontrá-lo no cu Mas está duro Você não vai fazer mais TACSO nenhum antes de dar Este aí, entendeu? No dia seguinte Bob Esponja, dá pra fazer outro menos duro? Não! 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 Deseja então A esta Viado Pénis AAAAAAAA AAAAAAAH AAAAAAAA AAAAAAAA que buxeta você ficou louco? é é aquele perigo que você insiste em tentar dar para todo mundo ele está duro traga ele aqui, Bob Esponja por que ele está numa gaiola? porque ele está se rebelando EU PHONE AQUA FALAL DA COM VOCÊ É LÁ vamos ver se você está duro a morre diabo não Não! Não! Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Oh, esponja! Sim, seu serigueijo! Só toma no seu cu, seu filho da puta! Quer dizer que eu vou ficar bom, doutor? Não! Beijo pra todo lado! Bem-vindos à grande buxeta! Olá, pequenino! O que você tem aí? Não interessa pra você, palhaço! Não, seu bosta! Significa p*** de graça! Ei, obrigado, seu serigueijo! Eu pensei que o senhor fosse do tipo Fogado, preguiçoso! Eu era, filho! Eu era! Está gostando do filme via e-mail? Este filme nem passou nos cinemas ainda! É mais uma cortesia para a nossa clientela! Fogado! Ei, seu serigueijo! Puxa, o senhor está aceitando a... Fogado! Sexo! Sem problemas! Ah, é só um pingas! Logo vou acordar! Pingas? Claro! Ainda estou no hospital, dormindo com sua mãe! Ah, o senhor saiu do hospital hoje de manhã! Olha a conta! Quer dizer que estou acordado? Fodeu! O que é que é que vai chorar? Eu quero ir lá! Aplausos. O que é sem problemas com a vida? Aplausos. Aplausos. O que é que o senhor está parecido? Aplausos. 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 de volta. Ouviu o que eu disse sobre o dinheiro? NÃO! Ele só falava em popseio e na What is love? Quando fala ele é pior que a morte. What is love? Residência do Holandês